Olá, eu sou o Bruno Nakamura e eu vou continuar falando um pouquinho da minha história. Eu parei no último vídeo, na parte onde eu comecei a aprender com outras pessoas e tudo mais, comecei a aprender coisas novas e ter liberdade para fazer outras coisas. A única coisa que eu não aprendi foi ter que trabalhar de social. Eu demorei 3 anos para começar a usar uma camisa e 5 anos para pôr uma gravata. Não tinha jeito, não fechava a gravata. E a Verônica, minha esposa, começou a trabalhar comigo e ela passou a ser minha cabo girl, né? E aí foi uma situação muito engraçada que a gente trabalhava para várias classes sociais e a maioria das vezes eram classes sociais tipo B e C. E a gente estava filmando numa quadra, teve lá a cerimônia e tal, que foi só cerimônia civil. E aí eu fui junto com o fotógrafo para a casa da noiva que a gente não sabia que era numa favela braba. Tipo assim, imagina você, ó. Você chega num lugar, aí você entra e a gente parou o carro numa rua que eu falei Nossa, a gente não volta, não volta, não tem como voltar. Paramos, aí começamos a entrar com a mala, a mala da filmadora, uma mala gigante. Entrando assim num beco, beco. De repente a gente entrou numa vielinha assim, ó. Aí tinha uma porta, só tinha um quarto e um banheiro. E a janela dava para um beco assim. E a gente via as pessoas correndo. Eu falei, a gente vai morrer. Não tem como, a gente vai morrer. Deu certo, a gente filmou. Quando eu voltei, eu voltei assim e vi na porta do salão, que era uma quadra de futebol, a Verônica assim, ó. Amor, que foi, amor? Que que aconteceu, amor? Amor? Amor, calma, amor. Que foi, amor? Amor, que foi, meu amor? Que é isso, Bruno? Eu não vou entrar, eu não vou entrar. O que foi nesse lugar? E aí, tipo, ela tava mega chorando assim. Eu falei, nossa, amor, aconteceu alguma coisa com alguém. Alguém bateu nela. E aí, até ela conseguir explicar, o que acontece? O fio tava enroladinho no canto. Ela ficou ali, enquanto eu fui filmar, ela ficou ali, pá. E, de repente, ela veio uma barata. Ela veio outra barata. E ela tem pouco medo de barata. Beleza. Só que aí, ela olhou pro fio. E o fio virou o ninho das baratas. A hora que ela olhou, ela falou, eu não vou pegar mais nesse fio. E aí, demorou até ela se estabelecer. Mas eu achei engraçado. Eu, no tempo, fiquei, puta, ela precisa pegar esse fio. Como é que eu vou ligar essa coisa? E era, tipo, uma festa, assim, que tinha um monte de mesmo em cima da outra, assim, tal. Não tinha como. Eu precisava da luz. Não tinha como filmar sem luz nessa época. E aí, a V trabalhou comigo por alguns meses. Vários casamentos. Eu fiz formaturas na praia e tudo mais. Até que eu comecei a trabalhar num lugar chamado Videolaser. Foi onde eu consegui ter mais liberdade. Pra poder fazer coisas e tudo mais. Eu inclinava a câmera. Nessa época, isso era surreal. Tipo, fazer assim. Por que você entortou essa parada, moleque? Tá louco? Filma direito. Era uma época que essa ousadia na filmagem não era muito aceita. E eu não tava nem querendo ser criativo. Porque era só a questão de ter uma liberdade maior. Porque eu me senti muito à vontade de trabalhar lá. Em poder criar uma coisa em conjunto. Porque aí eu já comecei a trabalhar com duas câmeras. Era eu e mais uma outra câmera. Era uma coisa muito mais artística. Tinha transmissão simultânea e tudo mais. E eu comecei a juntar dinheiro pra comprar minha própria câmera. Fiz vários eventos. Eu trabalhava todo final de semana. Muito. Trabalhava muito, muito, muito. Eu ouvi muito, sabe? Também muita bronca. Porque eu era um pivetinho. Até que em 2001, teve o aniversário de 15 anos da minha irmã. Eu já tava há 3 anos filmando. E eu passei a trabalhar com edição. Porque eu vi um trabalho de uma edição de uma empresa. Que eu acreditava ser uma referência pra mim. E o bagulho tava zoado, velho. Zoado, zoado, zoado. Aí na edição. Os caras colocaram uma câmera. No tripé. Parado de frente pra porta. E na edição ficou aquilo ali. E eu como... A gente tava assistindo na casa da minha avó. Eu olhei aquilo. Não era possível, velho. E era possível. Os malucos colocaram a câmera na frente da porta. E ficou ali filmando o pessoal entrando. Não tinha corte. Era o plano de sequência, velho. É o maldito plano de sequência. Ficou ali, ó. No tripé, velho. Não aceito isso.